Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Vamos então agora para a Frida Kahlo. A Frida Kahlo já tem uma análise de Vandinha Lopes. Verdade. Ela é uma das artistas mais importantes aí do nosso tempo. Sim. Ela que foi numa exposição dela recentemente aí, recentemente quando eu falo isso deve ser uns oito anos atrás, que ela e as contemporâneas dela ali, do México e da América Latina, que eram muito melhores que ela, inclusive, Daniel, mas não tinham essa sobrancelha aí. Exato. Ela era o Wario da... Exatamente. O Monteiro Lobato da arte, não é? Ela que não conhecia a Sobrancelha, que é uma designer de sobrancelhas perto de casa. Sobrancelha é muito bom, né? Sobrancelha é bom. Sobrancelha. Sabe que o Luiz Fernando Veríssimo fala que sobrancelha é uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa? Qual a palavra que você acha mais bonita da língua portuguesa? Se eu fosse da Globo, eu falaria saudades, porque todo ator da Globo fala isso. Mas, como eu não sou, a palavra mais bonita do português é Daniel. No próximo programa, a palavra mais bonita é xoxá. Xoxá. Xoxá, gostoso. Você fala assim, ó, xoxá. É um verbo, né? Xoxá. Exato. Você pega, por exemplo, uma batatinha e um ketchup, você dá uma xoxada. Uma xoxada. Aí você gosta de todas as variações. Xoxá também pode ser, né? TCH. A xoxadinha gostosa. Xoxada. Xoxana. É um pouco sexual isso. Xoxana não é sexual, é do filme. Isso, Bastardos Inglórias, né? Exato. Exatamente. Xoxaná. O revoar é xoxaná. O revoar é xoxaná. Paulo Fofon, qual que é a palavra mais bonita da língua portuguesa? É justiça ou não? Eu acho que eu vou ter que dizer que, comprovadamente, fisicamente, não é justiça. Não é justiça. Isso nem socorro, que também parece que não adianta tanto. Oh, meu Deus do céu. Socorro. Mesmo gritado diversas vezes. Tem que ter gritado incêndio, pô. Você não sabe? No programa de quinta-feira, o Paulo Fofon contará essa história com detalhes, né? Tá inchado, mas isso é uau. Não, não. Isso aqui foram empurradas mesmo. Você bebeu demais e caiu? Oi? Você bebeu demais e caiu? Eu preferia que tivesse sido. Minha avó, aliás, por me conhecer. Caio nos braços dos bandidos. Desconfiou de que eu tivesse apanhado de bandido. Ela falou, isso aí é você bê, mandando por aí. Eu falei, não, eu realmente apanhei. Certo. O Fofon é o contrário da mulher agredida em casa, né? Sim. Porque ele fala que foi agredida e a gente fala, não, você que é o da escada. Bateu o armário na cara. A gente conhece, a gente sabe o que você faz. Bom, Vandinha, Frida Kahlo aí, que é a rainha das estampas de camiseta e bolsas e tudo mais. Capitalista. Capitalista. Adorava o Trotsky, mas hoje em dia muita coisa vendida por ela. Diz aí, Vandinha. Fala o nome? Frida Kahlo. Uma alma que veio a esse mundo por um senso de justiça muito grande, aonde desde quando reencarnou o propósito era de lutar por grandes objetivos, aonde enfrentou as dificuldades, mas com as grandes garras e com um brilho e com grande determinação. Numa carência muito grande ao lado família, que é onde também ela cobrava tudo isso com muita clareza, de um certo ponto e diante de um certo caminho, resolveu não se preocupar mais com os laços família e nem se apegar em tudo isso, até então de uma forma que para ela era muito solitária. Então ela gostava muito de família, cobrava muito o lado familiar, sofria muito por não ter esse retorno familiar, mas chegou uma fase da vida onde ela resolveu caminhar sozinha e encarar toda essa realidade de solidão como total elevação para a própria vida. Trouxe as garras, a inteligência e o dinamismo diante de uma solidão, aonde toda a leitura e toda a prática de uma vida clássica e artística, ela colocou tudo isso a dor, o sentimento e o amor que tinha pela própria vida. Foi uma forma que ela descobriu de se descobrir e de ter também diante da vida os verdadeiros caminhos. Hoje essa alma se realiza, principalmente por ter feito daqueles momentos de ardência a transformação pela arte, aonde no fundo teria todos os motivos de uma solidão de alma ou cair em depressões. As depressões ela transformava em arte o tempo inteiro e o vazio em brilho diante das alegrias de poder ver a sua arte sendo manifestada cada dia mais e podendo passar para os demais as alegrias de forma lapidada, pois no fundo aquelas alegrias todas eram os momentos de sofrimento, pois nos momentos de mais sofrimento eram os momentos em que ela mais se inspirava para criar e para transformar tudo o que era belo. Então ela usava muito as tristezas, as ofensas e nos dias que ela estava mais de tristeza eram os dias que ela conseguia transformar as melhores coisas, fazer, criar as melhores artes. É, e ela teve várias crises de depressão pesadíssimas aí, né? É, e isso ela transformava, ela lapidava em melhores coisas da vida dela. Então isso, na verdade, ela conseguia fazer da lama o ouro. Então aonde que ela mais caprichava, de repente algo que ela fez com muita perfeição, era o momento que ela mais estava pior mesmo, era o dia que ela estava estragada. E era o dia que ela conseguia expor isso, reverter na melhor arte. Certo. Sempre um coração partido, né? Faz a melhor arte, né? Ah, é. Precisamos de gente triste para a gente conseguir lidar com os nossos próprios problemas. Não pega ninguém, então... A gente sabe que ele pegasse alguém, terminasse mal, para ele dar uma ideia para esse podcast voar. Já contratei uma pessoa, confundi. Peguei quatro caras na porrada esse final de semana. Pegou. É, acabou com eles, por favor. Acabou mesmo. Eles ainda estão chorando por sua causa agora. Vocês acham que está ruim eu aqui? Você não viu eles? Mão dos caras da capécia. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri